Fala pessoal do YouTube, aqui tá falando o Eduardo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, ensinar pra vocês como usar o ferro de solda, tá certo? No caso esse aqui é um Tramontina. Não é o melhor que existe no mercado, tá? Esse aqui tem 70 watts. Não é o melhor que existe no mercado, mas pô, já tô com ele com uns, sei lá, 9 meses mais ou menos, e até hoje não me incomodou. Beleza? Também aqui. O que você vai precisar pra soldar? Óbvio. Começando pelo ferro de solda, né? Vou falar um pouco sobre ele. O ferro de solda é uma coisa que tem no mercado que tem de 8 a 800 reais, tá certo? Tem ferro de solda de 8 reais, que tu vai usar duas vezes e já não vai prestar pra mais nada. E tem ferro de solda lá de 800 reais, com regulagem de temperatura, tudo certinho. Esse aqui, ó, eu paguei 25 reais, tá certo? Ele é da Tramontina, como eu falei antes, 70 watts. Eu uso aí, como eu não sou profissional na área, eu uso em hobby, quando vou fazer alguma coisinha. Até hoje, nunca me incomodei com ele. Beleza? Tem também no mercado as chamadas pistolas de solda, no caso. Essa daqui é da Wunder, que tem 100 watts. O diferencial entre o ferro de solda e ela é que esse aqui, ele tem um gatilho, certo? E aqui dentro é um transformador, ela é bem pesada, né? Falando isso. Você vai apertar aqui, ó, Karim, vou te dizer, em... Nem em um minuto isso aqui já vai estar pronto pra derreter alguma coisa. Em compensação, o ferro de solda vai levar uns 2 a 3 minutos pra estar na temperatura ideal ali pro derretimento do estranho. Então, essa aqui, ela é bem mais rápida. Você aperta aqui, ela vai derreter mais fácil. Só que eu acho ela um pouco menos precisa. Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é um Motor Driver da Pololo, que eu vou soldar aqui. Então, pra soldar esse aqui, ele já não vai dar, porque a ponta, ela é um pouco grande. Você vai precisar de um pouquinho mais de precisão. Então, a ponta aqui, como é mais fina, é o ferro de solda. Mas, no entanto, quando você vai soldar alguma coisa mais grande, tipo um porta-escova de motor de arranque, ou induzido, alguma coisa assim, ela já serve até pra soltar as peças, mesmo as pequenas, caso você queira soltar. Esse aqui, ele serve pra caramba. Ela já tem também uma luz aqui, já pra... Quando você aperta aquilo aí no mini local, você pode trocar essa ponta aqui por outra. Esse caralho. Entendeu? Ela vem uma... um pouquinho diferente, porque eu também nem sei onde tá mais. Mas aqui também. A diferença também tá no preço. Essa aqui eu paguei R$ 60,00, eu acho. E enquanto ferro de solda ali, você consegue pôr um valor mais acessível. Beleza? Outra coisa que eu vou precisar, a solda em si, que seja como fluxo de solda, o estanho mesmo. Essa aqui, na verdade, é uma liga de estanho com chumbo. Não vou saber qual que é a proporção. Aqui vem, liga para eletrônica, fluxo RA. Aqui ó, contém chumbo, nocivo a saúde, usar sobre a ventilação adequada, luvas, óculos, tá certo? Então essa aqui, ela tem a liga. E se você conseguir fazer um cortezinho nela, você vai ver que ela é oca. E dentro dela, ele vai ter a pasta de solda. Então essa aqui, ela já é dois em um. É o estanho e a pasta de solda. Tem também outro modelinho no mercado, que seria essa aqui. Essa aqui veio junto com a pistola de solda. Essa aqui é só o estanho e o chumbo. Ela não tem a pasta de solda por dentro. Aí a pasta de solda, ela veio separada. Essa aqui ó, você pode ver uma... Ela é uma graxa, assim mesmo. Ela parece bem com uma graxa, ela é oleosa. Que você vai passar no componente ali, para o calor se distribuir por igual e derreter a solda certinho. Essa aqui é um pouco mais fácil de usar, porque daí você vai ter que pegar... Vamos dizer, um cotonetezinho, alguma coisa. Passar ali onde você vai soldar e depois ir com a solda ali. Beleza? Eu prefiro mais essa aqui. Também essa aqui, você acha mais fácil. E você acha esse tipo aqui no mercado um pouco mais difícil. Então esse aqui eu vou me ignorar, porque eu não gosto. Tá certo então? O fluxo de solda, esse aqui é... 5 pila no máximo, cara. Esse aqui dura um ano inteiro, se você não usar direto. Beleza? Tá, o que eu te mostrei até agora, é o que tu vai precisar obrigatoriamente para fazer. Eu tenho também aqui alguns acessórios. Fizemos suporte para o ferro de solda. Tá bom? Ele tem essa espiral aqui de metal e o suportezinho. Certo? Então, você pode deixar ele aqui dentro. Eu já vou até aproveitar, ligar meu ferro de solda. Isso! Eu estava falando. Então aqui você vai ter uma base, ferro de metal. Aqui ele vinha uma... Tipo uma esponjinha, para você limpar a ponta. Só que eu perdi. Não sei onde é que eu botei, porque eu mudei a minha oficina e eu perdi um monte de coisa. Mas ele vinha uma esponjinha para você limpar a ponta. Se tu não tiver mais esponjinha, você pode usar um pedacinho de pano qualquer ali para limpar. Beleza? Eu vou deixar ele aqui de canto. A foto esquenta. E tem também esse suportezinho aqui com lupa. Esse suportezinho aqui, ele é uma mão na roda, cara. Porque quando faz soldado, você vai precisar das duas mãos ali, uma para segurar o ferro e a outra vai com fluxo. E essa garrinha aqui, você consegue prender o... Se tu for soldar, né? Aí ele fica mais... Ela fica presa aqui em cima, a base dela é um pouco pesada. Você consegue soldando e também tem uma lupa aqui em cima. Vamos ver se vai funcionar na câmera. Ó, deixa eu botar mais perto. Ele tem uma... É, perto da funca. Ele tem essa lupa ali que você consegue ter uma precisão maior ali na sua solda. Beleza? Isso aqui custa 20 reais. Em lugar de... Em casa de eletrônica que vende produtos. Se você consegue achar. Beleza? Então vamos aqui para... Para o que eu vou soldar. Aqui está montada uma protoboard, tá? Porque... Para prender bem ali as perninhas. Eu vou soldar esse motor drive. Isso aqui é o motor drive da Pololo. Deixa eu apoiar aqui. Esse aqui. Motor drive da Pololo, que eu uso no meu robozinho caseiro. Se você já viu o vídeo, eu já devo ter falado. Vou fazer um vídeo também explicando sobre essa pecinha aqui. Já que não tem nenhum no YouTube. Ele vai ser soldado nessas perninhas. Eu tenho que botar na protoboard que tem lá no meu robozinho. Beleza? Eu vou apoiar ela aqui. Bom. E vamos lá para fazer a soldagem, então. Tá certo aqui então, pessoal. Enquanto você está... Esquendo a gente falar de solda, eu vou fazer mais algumas considerações. Quando você for soldar... Essa solda aqui, você tem que fazer em uma superfície de madeira. Tá? Não fazer em cima de superfície de metal. Por quê? Porque o metal, ele... É um bom condutor de calor. Então, você vai apoiar ali as perninhas do resistor, alguma coisa. E vai tacar ali a solda e ela não vai nem derreter. Porque o... A chapa de ferro, o alumínio, alguma coisa metálica, ela vai espalhar o calor por igual ali se você vai ter problemas depois para soldar. Então, uma superfície de madeira ali, uma tabuinha, uma... Da bancada da... Da tua oficina, sei lá. Você faz sempre aí. Beleza? Então, vamos começar a soldar. O que você vai fazer para soldar? Então, aqui está a ponta do ferro de solda. Já está quente pra caramba. Hoje está calor ainda. Esse aqui quente. Está deixando quente o lugar aqui. Mas tá. O que você vai fazer? Você vai encostar a ponta do ferro de solda que você vai soldar. E depois você vai, com o fluxo de solda ali, com a solda em si, você vai... Empurrando ela ali para ela derretendo e preenchendo espaço. Beleza? Então, você vai encostar. Você não vai também deixar o resto da sua vida ali. Vai encostar. E vamos distribuir bem aqui a solda. Pronto. Foi a primeira perna. Faltam só mais 17. Vou fazer da outra ponta. Você vai encostar. Lembrando, né? Encosta a ponta do ferro de solda. Deixe esquentar um pouco a superfície onde vai ser soldado. Óbvio, você não vai deixar mais que 5 segundos ali para não ocorrer algum problema. E aí você vai com a solda empurrando lentamente. Beleza? Fazer do outro lado aqui mais uma. De novo, ó. Encostou. Deixe esquentar um pouco. E... opa. Tá feita aí, ó. Beleza? Eu não vou mostrar as outras aqui no vídeo porque são muitas. Também não é necessário. Mas, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha. Se gostou dos favoritos. Se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!